O programa hoje, cara, está num lugar aqui que eu adoro, que é a Avenger. Chega aí, Agnaldo, chega aí. Olha só. Cadu, bom ter ela aqui no programa na moral de novo. Como é que eu conheci essa loja? Eu estava dando um rolê aqui pelo centro e vi essas coisas maravilhosas que vocês estão vendo aí na sua casa. Só coisa legal. Cadu, quando é que surgiu a ideia de montar a Avenger? A ideia, na verdade, vem aí há mais de 12 anos que a gente tem a ideia de abrir uma loja, eu e o Rafael, né? E aí surgiu que a gente falou, vai, então vamos abrir. Só falava, 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 e a gente falou, vamos abrir. Abrimos já faz dois anos, vai fazer dois anos agora. E mais de 700 produtos na loja. 700? Mais de 700. E a ideia é a gente trazer coisa nova que não tenha na baixada, que o pessoal tenha a carência, que não encontra aqui. E a gente tenta atender esse público mais específico aí. Adivinha se eu gostei dessa loja? Tem um monte de super-herói miniatura, tem umas facas maravilhosas. Relógio, que eu sou viciado em relógio. Eu vim sem hoje porque eu vou levar um já na hora de ir embora. Cadu, tem vários aqui, tem Invicta. Tem Invicta, G-Shock, Diesel, carro. G-Shock voltou com tudo, né? G-Shock está com tudo, cara. E aqui a gente tem mais de... Puta, a gente já chegou a ter mais de 70 modelos. Hoje aqui na loja, como sai muito, a gente está com mais de 40 modelos aí. Mas sempre está renovando o estoque, sempre está chegando coisa nova para nós. Invicta, original aqui também. Essas aqui estão muito bonitos. Então tem muita coisa bacana na loja, cara. E fora esses aqui que vocês estão vendo, a gente tem mais de... Puta, tem uma vitrine cheia de relógio ali. A gente está com mais de 100 modelos hoje. Mais de 100 modelos. Mais de 100. Então tem para mulher, tem para criança, tem para adulto, tem para todo tipo, E para todo o público aí, cara. Para você que é um cara antenado na moda, minha esposa me pentelha. Porque eu tenho... Olha, essas pulseiras aqui, olha. Olha que demais essa aqui de caveira, Aguinaldo. Olha. Aguinaldo é meu irmão mais velho, que ele está atrás da câmera, vocês não vão ver. Depois ele se filma no espelho. Feio, padaná, igual eu. Olha aqui, olha. Se liga nas pulseiras, a partir de R$39,00, se eu não me engano. Essas são em couro, elas estão R$39,00. Mas a gente tem a partir de R$19,00, pulseira. A partir de R$19,00. Quem que escolhe os modelos, Cadu? Eu e o Rafael. A gente sempre faz as compras, sempre vamos nos fornecedores juntos. A gente escolhe tudo junto. E aí tem vários modelos para todos os gostos aí. Passa o endereço aqui da IPENG. Avenida São Francisco, número 109, loja 29, centro de Santos. Não tenho o que errar. Eu me apaixonei por esse lugar. Os moleques são gente boa. Eu gosto sempre de falar isso nas minhas matérias. Quem é do bem, planta o bem e vai colher o bem. Então ele, o Rafa, o Rafa, embora seja músico e vai dar canja lá no dia 9. Aliás, não percam. Aguinaldo, Davi e Rafa. Vamos dar canja na festa de 10 anos para eu namorar os 55 anos do Detinha. Dia 9 de junho. E o Rafa não quer aparecer. Então o Cadu é o homem de frente aqui que dá a palavra para a galera, né? Vamos nessa, é isso aí. E tem de tudo aqui. Tem geek, cosplay, caça, pesca, airsoft, que agora está uma moda tremenda isso aí, né? E fora isso, a gente está abrindo um estúdio lá. Você foi o primeiro a saber, a gente comentou até já. Estamos abrindo um estúdio aí de informática, que a gente vai atender o Helpdesk, empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, todo o suporte para computadores aí e a questão de servidores, montar site. Tudo isso a gente vai estar assessorando, né? Moleque, não são fracos, não. Então, semana que vem nós vamos falar de e-soft, fechou? Beleza, fechou. Vamos nessa. Segue o Namoral. Valeu. Valeu. E aí, galera, deixa eu fazer um convite para vocês. Programa Namoral, completando 10 anos ininterruptos no ar. Dia 9 de junho, Save the Date. Dia 9 de junho, no Bahia, Yacht Club de São Vicente. Banda Electra, DJs Fekamax, Renan. Então, é o seguinte, Save the Date. Dia 9 de junho, festa do programa Namoral. E, por consequência, também vamos comemorar o meu aniversário. Então, te espero lá. Dia 9 de junho, festa. O que é só está em valor? Tchau, tchau. Entrando nunca. Até a próxima. Tchau, tchau.